e diga aí galera do canal pessoal hoje eu trouxe o de mim aqui pessoal para fazer uma pintura nos aros né eu falei para vocês já que aqui tava me incomodando já esses aros ali estão no osso aqui esses aros já não estavam no padrão original eles já tinham sido pintados e aí com aquele produto não é de lava-jato muito produto muito corrosivo pessoal ele termina tonificando aí o verdinho e aqui ó aí pessoal esse computador vim esbranquiçado esse aqui já não tava tanto mas também tá esbranquiçado e aí pessoal que esse aqui é né do pneu eu vou pintar pessoal nesse padrão nesse prato aqui um pouco mais escuro e ele tá ali pintando um aro preto ali tá passando verniz eu vou mostrar para vocês ali vou deixar o carro pessoal não tinha nenhum aro aqui com a curação do Jimmy na curação do dia minha mais difícil não tinha nenhum aro para curação o pessoal que a paixão legal esse preto viu depois que deu o verniz é o preto cadillac dentro cadillac depois que deu o verniz cheguei ele tava preto força e até tava legal aí para o meu carro também mas vou no grafite mesmo a galera vou mostrar aqui o serviço aqui do homem e aí e cuida a pau o homem fechou até o som para não tirar a monetização do vídeo é para não atrapalhar né o homem tende viu e aí galera esse freco e aí é o Black Piano como é que chama ele o Black Piano brilhoso você tem o Black Piano com o fogo que você tem o brilhoso rapaz eu tenho vontade de fazer esse viu mas eu Então a moda do momento é esse black piano. É mesmo. Todo mundo está fazendo ele. Tem um medo de não combinar ali com os plásticos, sabe? É porque lá o originalzinho dele é aquele mesmo, né? Aí aquele jeito que eu te disse, aquele cinza um pouquinho mais escuro, ele... Ele vai ficar mais escuro um pouco que o original ainda. Eu acho legal, um pouquinho mais escuro. Exatamente, vai ficar mais uma coisinha mais originalzinha, né? Pois primeiro, é desse jeito mesmo. Aí quando ela ligar lá que está pronto, eu vou fazer um vídeo do resultado junto com esse aqui. E aí eu vou publicar lá no Instagram, galera. Aqui é a Edu Pneus da Washington Soares, né? É. Vem turnar. Bora, Léo! Aí galera, um turno ali. Rapaz, teve um dia que eu vim aqui, que eu vim pegar o orçamento. Que você tinha tanto ar, né? Era uma época que estava mais buracada a cidade ali. Meu amigo. Era tanto ar ali que estava bom para escolher a cor naquele dia ali. É, é buraco demais, mano. É. Na cidade aí. Mas tu faz um posto de leitinho. Director de Coelho, tu faz um posto deンド. Ele é muito bom. ja... E aí. Música Tá bonito demais essa cor, viu? Aqui é essa área da Triton, né? Triton Outlan, Outil, Outil, agora esqueceu, tá não, Outil, Triton Outil, então da outra Triton Sport antes de 2021, acho. Show de bola, pois valeu hein patrão, vou chegar depois aí, quando tiver pronto lá o do Diminis, vou ver aqui se amarrei esse aqui, pronto, se eu começar aí a melhor da vez, certeza, é do pneu da Washington Soares, tem outro né, ali é do pneu, é o, qual é o endereço, é, era, aí fechou, aí tem um agora que é lá, é lá para achar que é o que, mas eu já digo que aqui é do pneu da Washington Soares, sempre digo que do outro lado da Seis Bocas tu peça, é, frente ao Rabib, é, frente ao Rabib, sim, chegou aqui meu amigo, a gente desenrola, e é rápido, essa é a gente até hoje né, é, próximo do Via Sul é o mesmo lado, do lado o que, do, do mesmo lado do Via Sul, é, do lado do Via Sul né, do mesmo lado do Via Sul, e aí e aí e aí e aí e aí Pois é, pessoal, e você chegando aqui com o seu carro, eles colocam alguns aros sobre essa lente para você ir embora e deixar o ar fazendo serviço. O Suzuki é porque a furação dele é muito específica e ele não tem os aros para emprestar, né? Só dá do Suzuki. Se for uma TR4, a TR4 cabe do Honda Civic, cabe do Cerato, do i30, a caminhonete aqui é a L200, cabe da Hilux, cabe de tudo que é caminhonete. O furação é mais fácil de achar. O furação é mais fácil de achar. Já a do Suzuki aqui é muito específica. Aí eu tive que... O lixo a gente não tem que pegar amanhã. Pô, beleza, show de bola. Hoje, galera, é terça-feira. Estou aqui 4, 5 horas da tarde. Espero que dê certo, vão me entregar amanhã. Amanhã? Que horas? Não, se der... Rapaz, se der para entregar amanhã, eu já estou satisfeito, mas... Amanhã, essa hora, você pode remunerar. Primeira. Então, aí, depois eu vou entregar essa hora. Como é teu nome, amiga? Desculpa. É, Léo. É, o Léo. Léo, mais conhecido como Wi-Fi. Léo Wi-Fi. Lá internet. É isso, galera. Aí. Respeite aí, viu? Invernizado dentro de fora. Show de bola. É, galera. Eu, quando eu vi no dia... No dia que eu vim aqui, que eu passei aqui, que eu perguntei o valor do civício, eu vi os árvores. Nesse dia lá dos buracos, quando eu vi os árvores pintados aqui, eu gostei já do civício. Achei bem feito. Eu disse, rapaz, eu vou pintar ali, que eu já tinha passado em outras lojas e eu não tinha... Tinha agradado. Tinha agradado, mas aqui... Nessa aqui, tu fez de amantação também? É, fez de amantação com o grafite. Aí, tá, e é... Aí, aqui é o Black Piano, o Aluminense, um grau ouro. Essa coisinha vai ser a mais próxima, que é... No caso, a mais próxima do centro. Do centro. E a minha... Essa é um pouquinho mais escura, né? Mais um show. É, primeira mesmo. Não, show de bola. Fica a primeira. Pois valeu, Léo. Chegar aqui, pegar o Uber. E amanhã eu tô na área. Amanhã, o quarto, quando ela disser, dá certo. Não vamos apressar o ovo também não, que eu sei que é muito serviço, né, galera? Já montado ali pro Astra. Aqui já é da L200 Sport. L200 Sport 2022, viu? 2022, 2023. Esse era aqui, ó. Por isso que eu acho legal, galera, conhecer o modelo dos carros na concessionária. Essa aqui é da L200 Sport HPE. Ou não. HPE, tem a GLS, HPE. Agora eu fico em dúvida se é da GLS ou da HPE. Mas não é da HPE. Pelo menos da 2023, né? Que a gente conheceu ali na... Tem até o vídeo aí no canal, na... Na Mito. E aí, isso. Tu vê que ele tá no osso aqui, né? Ele... Agora aí já não era pintura original. Acho que o cara deu uma pintura. É. Esse aqui, ó. Foi o produto da Vanjade, que matou o verniz do ar. É. O que o certo é fazer a aplicação do aparelho. Segundo, aplica o grafitezinho, que é a tinta original dela. Terceiro, a gente verniza dentro e fora. No caso, duas mãos de verniz dentro, duas mãos de verniz fora. Duas mãos de bola. Primeira. Vai permanecer no mínimo um ano e meio. Show. Valeu, Léo. Obrigadão, hein? Valeu. Show. Até amanhã. Diga aí, pessoal. Dei uma passada aqui na Edu Pneus. É. Pessoal, ó. O Jimmy já tá sem os aros, né? É. Os pneus dele estão aqui embaixo. Eu nem sabia, mas o step dele é zero, ó, pessoal. Step zero. Nunca tinha tirado aquela capinha, né? Acredito que agora eu posso até deixar um tempo sem... Sem a capa. Os aros já tão ali, pessoal. Já tão lixados. Olha aqueles aros de ontem da L200. Já tão aqui com os pneus. Ex-Bri Brutus TA. Eu acho legal esse pneu. Esse pneu aqui, eu pensei até quando eu tinha TR4, que eu ia trocar os pneus, pensei em colocar desse. Quando eu comprei os pneus, eu também pensei em comprar desse, mas não comprei, porque eu tinha dois pneus bons ainda, e aí terminei comprando dois na pareia. Os pneus iguais, né? Iguais, né? Na mesma marca, pra não ficar diferente. No futuro aí, galera, ó. Essa aqui pode ser uma opção. O pessoal que usa gosta desse pneu. Fiz-Bri Brutus TA. E vou mostrar pra vocês como é que tá ali a preparação dos aros do Jimny, pessoal. Olha aí, pessoal, como é que tá a preparação. Já tão aqui lixados. São agora dez e meia da manhã. O homem já tirou os aros, que ele ainda estou, já lixou. Ele pinta aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês, né? Ele fazendo a pintura. Outro torno ali, torno ali. Aqui é do pneu, pessoal. Da Washington Soares, do lado do Via Sul. Essa cor Black Piano, eu até avaliei um pouco de pintada. Está bem na moda. A gente acabou de ver a Lua e o Jimny 2023, modelo novo, tá com essa cor nos aros. Black Piano, ó. Uma da Compass Black Piano, também pintou Black Piano. Será que ficaria legal no Jimny Black Piano? Eu escolhi um grafite um pouco mais escuro do que esse. Um grafite um pouco mais escuro do que o padrão original dele. E é isso, pessoal. Finalizando aqui, vamos voltar depois com o resultado. Vou pra casa. E quando eu vier buscar o carro, já vai estar todo montado, né? E é isso aí, galera. Olha aí, galera. Mostrou o resultado aqui dos aros pra vocês, ó. O pessoal, também aqui não é do pneu, pessoal. Que bonanza linda. 94. O taros, que ele deve ser fechido de ar, aqui também, ó. Quatro pneus Fibri. 94, pessoal. Olha aí. Olha aí, galera. Começando aqui a montagem dos aros. Olha aí, pessoal. Olha aí, galera. Começando aqui a montagem dos aros. Olha aí, pessoal. O pitozinho no ovo, ele colocou. Opa, meu Deus. Atrapalhar o ovo aí, aí. Complica. Pessoal, aqui eu tô com dois pneus zero, né? Que eu coloquei agora há pouco e dois mais de meia-vida. Fica até em dúvida aqui quais são os dois mais novos. Então, bem parecidos. Dois. Vamos é rápido aqui, ó. E olha aí, pessoal. Agora, pra embeisar aqui o step. Nunca nem tinha visto, galera, que o step é coberto. Mas eu tô vendo aqui que o step é zero. O engraçado, pessoal, que o step do Jimmy, ele não vem com uma tampazinha igual do ar traseiro. Veio aqui, né? Já veio com uma cava, o pessoal também tinha tirado essa cava. Bati nele, vi que ele tava calibrado. Quando eu viajei com o carro. Quando eu trouxe ele, né? Lá de Natal. Eu uso vinte e duas, vinte e duas. Mas como é a primeira aí, bota uns, bota uns vinte e oito. Depois eu vou fazer o meu baixo na entrada. Só pra ele dar aquela pregada mesmo na lateral. Pessoal, na cidade eu tô usando vinte e um livros. E aí um dia desse eu até coloquei vinte pra testar, mas andei pouco. Foi porque eu trouxe o carro pra cá. Pessoal, eu gosto do pneu do Jimmy, que ele tanto é fácil pra baixar, como é fácil pra encher. Quando a gente tá aí no parro parceiro aí. Pneu pequeno, né pessoal? Quinze, duzentos e cinco, setenta, quinze. Pessoal, eu tô pensando em ficar andando um tempo sem essa capa do step. Mas é uma coisa que puxa a outra. Se eu ficar andando assim na capa do step, eu vou ficar com vontade de comprar a tampa. A tampinha do quinto aro. E custa em média cento e cinquenta reais. E o rapaz tava... Até me falou isso. Um dia, a primeira lavagem que eu fui fazer no Jimmy lá no... No Lava Rápido. Aí tinha um rapaz com o Jimmy lá. Um senhor com o Jimmy em 2018. Aí ele me falou que essa capa custa em média cento e cinquenta. Olha aí pessoal, já balanceou dois. Agora nós estamos balanceando aqui os dois dianteiros, né? Pessoal, eu uso os mais novos na frente. Eu sei que é indicado na tração, né? Mas os outros são bons também. E por questão de estética mesmo, eu gosto de usar os mais novos na dianteira. O pessoal aconselha fazer o balanceamento do Jimmy no local. Com a máquina no local. Mas esse meu da última vez eu fiz em máquina assim, com o pneu fora mesmo. E ficou... Ficou primeira, pessoal. Não ficou vibrando nada. Ficou segunda, pessoal. 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 E aí pessoal, ainda tá dando um trato aqui na calotinha aqui, a primeira vez. Pessoal, o Dimine tem duas calotinhas, né, nos aros traseiros, no aro dianteiro ele não tem, já é a roda livre, né, que passa ali no buraco do aro. Vou mostrar aqui pra vocês, todos os aros, né, tem o mesmo buraco aqui, no mesmo diâmetro, né, mas na parte de trás ele tem uma calotinha e aqui na frente é o próprio roda livre do carro. Olha aí galera, o resultado aí começando a aparecer. A cor ficou numa tonalidade quase igual a original, eu pedi pra ele escurecer um pouco, tá, show de bola. Primeiro amigo. Olha aí pessoal, finalizando aqui a última roda. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado ali. Ele ainda deu um preto aqui na tampinha pessoal. queira. 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 Olha aí galera, já vamos, estamos aqui recebendo o Dimine indo embora. Olha aí galera, ficou perfeito os aros viu. Gostei demais do resultado. Gostei demais do resultado. Show mesmo. O step pessoal, já cobri, como ele tá sem a tampinha né, de centro, ele vem, o Dimine vem sem a tampinha no centro. Eu preferi deixar coberto com a luna, essa luna tem até um rasgozinho aqui, bem discreto. O pessoal ficou muito legal mesmo. Gostei demais do resultado. E é isso galera. Pessoal o valor por roda aqui é 100 reais. Na minha negociação aqui a gente terminei negociando, teve um desconto. Mas em média, a média é essa, 100 reais por roda já montado com o balanceamento. E é isso aí galera. Tá aqui, ontem pessoal, eu ajeitei ali no item, ó. Aqui tava dando uma batida né. Ele ajustou aqui, colocou o DVD um pouco mais pra trás e colocou umas garras novas. Quando ele veio comprar as garras na internet, era 80 reais, 40 reais das garras com mais 40 no envio no Mercado Livre. E ele arranjou umas, não é garra, é as presilhas. Ele arranjou umas presilhas. Aí ficou primeira pessoal. Agora o carro tá no ponto. E valeu galera, esse é o vídeozinho de hoje. Deixa o like aí, se inscreve. Segue a gente aí no Instagram. Arroba, portalmotor galera. Assim eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo pessoal. O endereço aqui é do Pneus, é do Pneus da Washington Soares, ó. É do Pneus da Washington Soares, número 4475. Bairro Seis Bocas, Fortaleza, Ceará pessoal. Pessoal ele montou esses pneus rápido demais. Eu cheguei aqui, o aro tava fora, achei que ia demorar. Num instante ele montou ali os 5 aro. Ó pessoal, aqui é do... É do Pneus, ó. Contato. Avenida Washington Soares, 4475. Gostei muito pessoal, ficou muito bem feita a pintura. Tô muito satisfeito com o resultado do serviço. E é isso aí galera. Valeu, um abraço. E aí. Deixe o like se inscreve aí no nosso canal. Arroba. E no nosso... Lá no nosso Instagram. Arroba portalmotor. E no nosso canal aqui. Youtube.com.br Portal forró. Valeu galera, um abraço.